Um vídeo emocionante, onde foi a primeira vez que ela falou com ele por telefone. Então dá só uma olhada, né? E só não vale chorar, quer dizer, vale sim. É emocionante, coloca aí. Anita, tell us what's happening. I figure out I have a brother and I'm talking to him. He's answering me, baby. I may hit me for this footage. Today, this is a day, special day. Oh, we're so happy for you. I have a niece, she's like me. She's like me when I was young. Que legal, né? Ela tava chorando, falando que tava muito feliz, que ela descobriu que ela tem um irmão, que de especial. Chora e chora e um aquele choro. Tem coisa melhor na vida do que chorar de alegria, de emoção, de descoberta, de um sonho? Essa menina é muito premiada, né? Ela trabalha muito, mas todos nós trabalhamos muito. Ela é recompensada, assim, o resultado vem. E até isso, eu quero família. Tem mais um irmão que vem ainda com sobrinha, que vem um irmão, diga-se de passagem, que eu queria também que ele fosse meu irmão. O cara é muito legal. Vocês vão saber. A gente vai contando, né? Exatamente. E ela tinha essa vontade, né? Acho que essa é a emoção dela, porque ela deve ter pedido em algum momento ali pra mãe ou pro pai um outro irmão. E aí, agora que ela descobre, ela tá com o quê? 26 anos, descobre que tem um outro irmão. E uma coisa que é muito importante, que eu vi que ela agradeceu, foi a maneira como tudo isso foi conduzido, né? Porque ela foi respeitada, né? Ela não foi exposta. A história veio à tona, mas depois de tudo já resolvido, né? De tudo apurado, com certezas e enfim. Você achou parecido? Eu achei muito parecido. Agora, nessas duas fotos aqui, não. Mas tem aquela foto lá do Show das Poderosas, que é uma das que mais foram divulgadas. Essa dele é muito. Não tá parecendo com essa, porque ela fez as plastiquinhas dela. O nariz. Mas o nariz lembra muito. Ela de antes é assim. Esse nariz novo, não. Mas você pega a foto dela de Larissa, é igual. E essa risada, nossa, gente, ele parece muito pai. Parece. E eu acho que tem uma coisa do Renan aqui também, que é o irmão da Anitta no sorriso. Essa marca. Ah, tem dói, gente. É igual. Daria pra saber pela foto, sim. Não, e essa aqui prova. Será que a sobrinha dela, que tem 5 anos? Que a Anitta falou, sou eu pequena. Olha o olhinho. É, parece muito parecida. Que legal, né? Vamos pegar junto aqui, olha. Ele deu uma entrevista, né? Foi a primeira vez que ele falou. Muito legal as coisas que ele disse. Eu achei muito importante ele colocar isso, porque ele fala que ele tinha medos, né? O medo da rejeição, o medo de acharem que ele queria dinheiro. Então, ele não descobriu agora. Não foi agora que ele ficou descobrindo. E eu fiquei... É um cara realmente pra aplaudir. Porque ele falou, olha, se essa história toda não tivesse rolado, se essa investigação não tivesse acontecido, eu não iria procurá-los nunca. Pra não ser taxado de interesseiro. Por medo de rejeição e pra não ser taxado de interesseiro. Então, há 2 anos, ele já sabia. Que foi quando a mãe viu o Pai Nito no... Pelo amor de Deus, amigo. Olha o que a gente espera, preocupado com o que alguém vai falar. Você já podia estar 2 anos rindo. 2 anos já nesse viludo aí, ó. Com irmã, com bagunça, com um pacote inteiro, com papai, com nome incertidão. A gente, às vezes, espera por causa de uma bobagem. O que o outro, que não sabe nada da nossa vida, vai falar. Tem várias coisas muito legais do cara. Tem uma parte que é porque a Anitta falou, Ai, a minha sobrinha, ela me conhece, ela adora. Na verdade, são adorar. Ele abre aspas, né? O texto dele. Sobre a minha filha, ela não conhecia a Anitta. Porque como somos evangélicos, não costumamos ouvir outros gêneros musicais. Mas ela conhece o clube da Anitinha. Esse eu nem sabia que existia. E adora as músicas do desenho. Ela canta e dança assistindo. Enfim, somos reservados, pessoas simples, evangélicos, mas livres de preconceitos de todos os tipos. Tenho certeza que o amor e a amizade que irá florescer nos fará superar as diferenças. Até porque na família somos muito diferentes e sempre vivemos muito bem como uma família normal. Nova vida pra todos nós que inicia hoje. Já é tempo perdido pra ser recuperado. Ai, fecha aspas. Amei, Franklin. E ele fala que, como a gente acabou de dizer aqui, ele descobriu, teve essa informação há dois anos atrás. Claro, a confirmação só veio agora com DNA. Mas ele descobriu há dois anos atrás. E aí o que ele falou foi o seguinte. Não ia procurá-los, mas o que eu fiz foi segui-los nas redes sociais. Então eu conheço a Anitta, conheço o Pai Nito, e conheço o Renan. Agora eu quero conhecer a Larissa, o Mauro, e o Renan Vascaíno. Quer conhecê-los na intimidade. Então ele já acompanhava a Anitta há dois anos aí. E aí E aí